A partir de hoje, o serviço de emissão de carteira de trabalho está suspenso em Londrina. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná, o sistema de informática vai ser trocado nos postos de atendimento a partir do dia 10. Mas devido ao acúmulo de trabalho, o serviço já foi suspenso. A previsão é retomar a emissão do documento a partir do dia 20 de junho. A paralisação atinge 104 municípios. Em Londrina e região, são cerca de 3 mil pedidos de carteira de trabalho por mês. O Ministério do Trabalho orienta que, em caso de contratação, as empresas façam registro provisório.